Música Olá galera games, sou o canal Johnny Games, o canal de jogos de PC e jogos de luta E hoje estou de volta mais uma vez com a parte do jogo Spider-Man Web Shadow Ou Spider-Man, o reino das sombras E vamos dar continuidade aqui, fazer mais uma parte do game Vamos aí, lá no ponto amarelo, falar com o Luke Cage Aí já aprendi, mais ou menos, né? Vamos conversar com ele Já voltou, já voltei Você gostaria de saber que eu tenho notícias do líder da gangue Rolling 7? Déjame adivinarlo, quer que vayamos a sua casa e que seamos amigos Deixe-me adivinhar, você quer que eu vá na casa dele e que seamos amigos? Na realidade, depois que salvamos ele de uma luta, ele decidiu que agora aceita falar com a gente Déjame adivinarlo de novo, queres que organize uma cita com o líder da outra banda? Quer que, deixe-me adivinhar de novo, quer que eu organize uma cita com o líder da outra gangue? Poderias decirlo assim, aunque eu não o faria, encontrá-lo Dile que a outra banda ha aceitado e que venga ao parque ao atardecer, sem armas Ah, poderia dizer que sim Contacta o cara da outra gangue pra dizer pra ele ir no parque ao entardecer, sem armas Ok, vai ser difícil, hein? Entendido Sheriff Luke, o Homem-Aranha se encarregará pra fazer isso Então vamos lá pegar o cara da gangue lá Pra falar com ele E agora aqui pra frente, se eu aceitar fazer essas missões, eu vou perder as missões paralelas? É, então aqui já vai, quer dizer que vai mudar um pouco a história já Não dá pra mais pra voltar aqui em diante, né galera? Né? Então vamos continuar aqui E lembrando que eu falei que ia dar prioridade pras missões principais Então vamos nessa Continuar E acabar com o chefe da gangue aqui Vou pegar esses malandros Nossa, acabei, hein? Beleza Agora estão lá no outro lado A gente tem que enfrentar a gangue Aqui é de um lado ou de outro, eles ficam atacando o povoado Caramba Tomei um agora, hein? Esses grandão não dá pra Esses é os cara grandão que a gangue tá Olha isso Caramba Caramba Esses caras Olhei Tomei Caralho O negócio é só ficar um pouquinho longe Para recuperar a vida Que temos feito para merecer isto? Supongo que tudo começou quando decidisteis mataros entre vosotros delante do hospital Isso não me fez nenhuma graça Tio, começaram os Rolling Seven Mataram a meu primo E vocês respondisteis e volta a começar Mas agora estão aceitando a conversar Mas agora estão aceitando a dialogar De que estás falando? Olá, você é de Queens ou algo assim? Eu te disse que vá É galera, mataram o irmão do cara ali E por isso que ele tá bravo com a outra gangue, né? Pelo que eu entendi da historinha ali E... Vamos continuar aqui Mais uma missão Pra poder já finalizar Já essas... Essas gangues, né? Essas brigas de gangues aqui Vamos aí Continuar, galera Peter, onde has estado? Estava preocupada O doctor me disse que Spiderman havia perguntado por mim Bom, houve um tiroteo entre uns coches Justo quando chegou a tua ambulância E uma coisa levou a outra Lo de sempre E o teu braço? Como é que te vas já do hospital? Milagros da medicina moderna Uns clavos de titanio Uns analgésicos E... como nova Esta mañana me asusté tanto Veneno me estava ahogando E tu não te movias Pode que isso o explique Explicar que? Que te convirtieras em essa outra coisa? Esa outra versão de ti O viste? Claro que o vi Dime que se a ido, Peter Dime que não volves a ter esse traje negro Bueno, é complicado O tienes, verdade? Já sabes o que te faz Sabes como te pode mudar Pois, em realidade, me foi bem Al principio Talvez esta vez seja diferente Não te creio Líbrate de ele, Peter Líbrate de ele E então falaremos Vamos MJ Veneno sigue aí fora Tengo a impressão de que algo ha cambiado Hay algo diferente En el traje Si? Pois eu tenho a impressão De que tudo será igual Líbrate de ele Te faz diferente Ven a verme Quando volvas a ser tu Vale Debo irme Tengo entre manos Lo de obrigar A dois violentas bandas Afirmar la paz Para salvar Harlem É isso aí galera Vamos indo lá Na reunião E não Não se preocupe O cachorro aqui Não para de latir É um ser vergonha mesmo O cachorro do vizinho Para acabar mesmo Mas vamos continuar Vai ter que ser assim mesmo Com o cachorro no fundo De latido Não dá para calar a boca do bicho Então Vamos continuar Para finalizar essa última parte Aqui Já Se não me engano Acho que essa é a última parte Da reunião do Luke Cage Vamos na reunião das gang Que vão se encontrar nos parques Todo listo Espero que funcione Sei que significa muito Para Cage Vaya Mi sentido arácnido É isso aí Tem gente querendo atrapalhar a reunião Olha só O golpe não está dando certo Agora deu Caramba Quase caí Vou se entrar Que logo eu consigo Caramba Tem bastante Vai 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 Caramba Na cagada Ou tanto Galera Bom que cada carinha Que eu vou matando Eu vou ganhando um segundinho Olha só Vai para mais Ai que tro... É um profissional Quem o ha enviado O que é isso? Oh não O de las bandas Era um montaje Caramba E ele estava no lugar errado Agora eu vou ter que voltar De novo Tudo de novo Galera Não é fácil A parte aqui Tem que ser Bem concentrado Acertar tudo Cerrar um Aí ó Já dá Já dá Ah ele já Viu que eu estava vindo Tem que ser exato Vamos lá Que eu estou quase conseguindo Ai caramba Apertei o botão antes Uh caramba Eu quase caí Vamos lá Que eu vou conseguir Ah que droga Que droga Ah mas eu tenho tempo Bom aqui é onde você segue um caminho Se você é bom Ou é mal Na verdade Para você ser bom Você usa o Homem-Aranha normal Aqui vai dizer que ele é bom Que ele vai usar a atitude como bom E como atitude do Homem-Aranha De roupa preta aqui Para dizer que ele é mal Eu já usei essa bom aqui E confesso para vocês O look que ele só separa Eles das brigas E a parte mais legal Que nessa parte aqui Que vai ter em várias partes do jogo Você seguir alguns caminhos Eu preferi ser mal nessa parte aqui Porque é bem mais massa Então vamos aí escolher essa parte aqui Do caminho Para a gente ser mal nessa parte Aí o que acontece Você tem que destruir todas as gangues aqui Sendo mal aqui Não importa qual Que você vai querer E acaba de vez Com o problema Nesses folis de gangue Nossa, o cara não morre As calles vão ser seguras Caballeros Que faze? Isto não arregla nada En realidade Luke o arregla tudo Alguém ha manipulado Estos perdedores Mataram a seus familiares Para iniciar Uma bonita guerra entre bandas E estes dois Estavam dispostos A participar Sabias que a guerra entre bandas Era um montagem? Me pediste que limpiasse as calles E isso é justo Lo que he hecho Quizá terminen todos Compartiendo uma celda É isso aí galera Viu que essa parte É mais massa O tipo O Cage fica brabo Com o Homem-Aranha Pediu para que ele Limpasse as ruas E ele limpou do jeito dele Destruiu as duas gangs Sendo que Elas eram manipuladas Por um outro tipo De inimigo Como a gente Tentou salvar eles Antes da reunião Tinha uns inimigos Que tentaram manipular E tentar Matar eles E eu acabei fazendo A mesma coisa Que os inimigos Só que Se fosse do outro jeito Ele ia pelo menos Só separar as gangs E já ia acabar E dar a missão Concluída De um jeito Bem mais chatinho Então é isso galera Eu vou ficando por aqui Agora a próxima parte Já vamos conhecer O nosso novo herói Que vai ajudar a gente Se você gostou do vídeo Não deixe de deixar Seu like Seu favorito Para ajudar o canal E comenta aí O que está achando Da série galera Não deixe de comentar E compartilha o vídeo Dá aquela compartilhada No seu Facebook E até mais Tenha um bom dia Para vocês Ou uma boa noite Valeu Fui O blindagem De esos assassinos Del parque Deja claro Que provienen De uma organização Com muito dinheiro Pensé que o melhor Era investigar Al jefe do crime Mais rico De la cidade Me refiro A Wilson Fiss Más conhecido Como Kimping Me dirigí Ao edificio Fiss Para echar un vistazo E depois Quedar com MJ Por la mañana Mas em minha vida As coisas nunca Salen como Estavam planeadas A Wilson Fiss 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 O que é isso?